Só o teu beijo acaba comigo Estamos aqui no Estúdio Century, Jacarepaguá, Rio de Janeiro Estamos finalizando aqui duas músicas para o grupo Conexão Batuque Rapaziada da melhor qualidade que eu conheço há já um bom tempo Seu Paulo, Xande, a rapaziada toda E está ficando maneiríssimo Espero que vocês gostem E vamos com tudo, valeu? Um abraço do pezinho, valeu!